Recentemente, um vídeo em que a ministra Damares falava sobre a suposta verdadeira sexualidade da personagem Elsa de Frozen gerou uma grande polêmica na internet. Segundo a ministra, futuramente haverá uma cena em que a Elsa acordará a Bela Adormecida com um beijo gay. Até onde isso é verdade ou mentira? Você vai ver hoje aqui no canal. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro. A Elsa do Frozen vai acordar a Bela Adormecida com um beijo gay? Primeiramente, é importante você assistir o vídeo da Damares para que a gente possa entender melhor de onde ela tirou essa teoria. Olha lá, o príncipe encantado virou gay, não vai acordar a Bela Adormecida, ela vai dormir eternamente. Vamos criar uma boneca que faz aborto, inclusive. Próxima imagem, por favor, vai a gente acabar. Olha a Siderela. Próxima imagem, por favor. Olha lá isso aqui, o desenho Frozen. A princesa, a Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por que, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabeça. Apesar do vídeo ter gerado uma grande polêmica agora, ele é de abril de 2018. E naquela época, ela nem imaginava que ele seria tão visto, pois foi bem antes das eleições de outubro. Na imagem do slide está escrito que é o desenho da princesa Aurora, a famosa Bela Adormecida com a Branca de Neve. Mas, mesmo assim, ela fala para o público ali, que também poderia ler a legenda de que se tratava da Bela Adormecida com a Elsa, a qual ela não sabia o nome e chamou apenas de princesa do Frozen. Tanto a descrição do slide quanto a ministra Damaris estão erradas e você vai entender já já. Mas, de onde a ministra Damaris tirou isso? Será que ela tirou tudo isso da cabeça dela ou de alguma parte da internet? Você vai ver que tem um pouco dos dois. Primeiramente, vamos revelar a origem dessa imagem aqui, que ela colocou no slide da apresentação. Bom, não é da Aurora e da Branca de Neve, muito menos da Elsa e da Aurora. Na realidade, trata-se de uma ilustração do Chris Riddle, feita para a obra literária de Neil Gaiman, de 2014, chamada The Sleep and Spindle, que aqui no Brasil foi traduzido para Bela e Adormecida. A história é uma espécie de releitura dos contos da Branca de Neve e da Bela Adormecida, muito embora não sejam exatamente os mesmos personagens. É uma história de conto de fadas feita para adultos, com contos levemente erotizados e sombrios. Definitivamente, não se trata do clássico produzido pela Disney. O próprio autor comentou, de forma breve no Twitter, sobre a confusão da ministra brasileira. Bem, se a imagem não corresponde à teoria apresentada pela ministra, de onde, então, saiu essa história de que a Elsa seria um personagem homossexual? A animação é de novembro de 2013, e foi um verdadeiro estouro no mundo inteiro. A Rainha Elsa foge um pouco do estereótipo criado pela própria Disney nos anos 90, de uma donzela esperando um príncipe encantado. Esse formato há muito tempo vem sendo quebrado pela Disney. É só você observar que a merida do longa-valente e a Moana não fundam suas histórias com base em um príncipe encantado. De todo modo, de uma forma ou de outra, esse padrão ainda é esperado por alguns telespectadores, e alguns até criam teorias quando isso não ocorre, como foi no caso de Frozen. Dois meses após o lançamento da animação nos Estados Unidos, o crítico de cinema e católico Stephen Gray Danos escreveu um artigo para o blog National Catholic Register. Um artigo em que ele diz que Frozen é, na realidade, um desenho pró-gay. Ele cita o fato de Elsa não ter um príncipe encantado e da trama ser em torno da autoaceitação da personagem em relação aos seus poderes, o que seria um paralelo ao drama sofrido pela comunidade LGBT. Ele chamou atenção ao fato de que Marshmallow, aquele monstro gigante criado pela Elsa, dá uma certa pinta no final do filme, quando os créditos estão subindo, pois ele pega a coroa da Rainha de uma forma delicada. Além disso, ele foi um dos primeiros a notar que a família de Oaken, um personagem que tem uma passagem bem curta na trama, é uma família que não tem mãe, mas sim dois pais. Esse artigo foi o que originou todas as teorias posteriores, que culminou na teoria dita pela ministra Damaris. Após a publicação desse artigo, vários religiosos, sobretudo pastores evangélicos, como o pastor do Colorado, Kevin Swenson, replicaram a teoria, e como num telefone sem fio, foi passando, passando, até virar a teoria dita pela Damaris, que não só Elsa seria lésbica, como faria par com a bela adormecida. Essa história, dita da forma como a ministra disse, é inédita. É possível que ela mesma tenha criado essas novas nuances na teoria, ou tenha apenas confundido um pouco. Olha só o que pode ter confundido ela. Em 2016, ou seja, três anos após a estreia da animação, surgiu uma notícia falsa nas redes sociais que a continuação de Frozen terá um beijo gay entre as personagens Branca de Neve e Anna. Tudo o que se tinha para embasar essa afirmação era essa imagem. Entretanto, esse desenho é uma série de 12 gravuras, produzidas há três anos pelo artista norte-americano Zion Stephens, que retrata as princesas da Disney como lésbicas. Portanto, é uma fanart produzida por um artista que não tem nada a ver com a produção original da Disney. Em 2018, essa imagem voltou a viralizar, sempre com a mesma historinha, e é bem possível que a ministra Damaris tenha extraído a história dessa teoria falsa. Aliás, nem tão falsa assim. Há de fato uma leve suspeita de que a continuação de Frozen possa ter a protagonista Elsa envolvida em um romance gay. Bem, como foi dito por Stephen Gray Danos em sua Teoria Maluca, a Elsa é um personagem que tem sérios problemas de autoaceitação, e isso é verdade. Tanto que ela sentia muito medo de que as pessoas descobrissem quem de fato ela era. Isso logo foi associado a histórias reais de pessoas que querem assumir sua sexualidade. A própria música tema da animação, e que foi um sucesso em todo o mundo, Let It Go, fala sobre a questão de não se esconder mais, de aceitar quem é e seguir em frente. O tema da canção foi abraçado por parte da comunidade LGBT. Tudo isso fez com que, em 2016, a hashtag GiveElsaGirlfriend, ou em português DeiUmaNamoradaElsa, ficasse bastante tempo nos Trend Topic no Twitter, como pedido dos fãs para que a Disney providenciasse uma namorada para a personagem. Diante da repercussão do pedido dos fãs, um dos diretores do filme disse que não era contra a ideia. Pouco tempo depois, a dubladora original da Elsa, Indina Menzel, falou que gostou da sugestão, mas que deixaria a decisão nas mãos da Disney. A roteirista e coprodutora Jennifer Lee foi ainda além. Em uma entrevista ao Huffton Post, disse que a equipe dela conversa constantemente sobre o tema. É claro que isso causou um grande alvoroço nos fãs da animação. Se isso, de fato, acontecer, não será a primeira vez que a Disney retrata um casal gay em uma animação. Mas será o primeiro casal gay com tanta projeção e em papel principal, pois Frozen é ainda a animação mais vista de todos os tempos. Mas há também fatores contrários que podem levar a Disney a não fazer isso com a personagem. Primeiro, que vai gerar uma grande polêmica e possivelmente boicotes, como foi no caso da Bela e a Fera com o personagem LeFou e do Stars vs The Force of Evil. Segundo, que pode haver reclamação por parte dos fãs que acreditam que a Elsa é uma mulher que não precisa de nenhum par romântico para se empoderar. Ela se basta sozinha. Ou seja, vai ser difícil agradar se a Disney resolver mexer na sexualidade da personagem principal. Mas uma coisa que devemos concordar é que talvez se aquele crítico de cinema super religioso não tivesse levantado essa bola no início de 2014, ainda que reclamando da obra, certamente não teria levado os fãs da comunidade LGBT a sonharem com a possibilidade e até pedir isso para a Disney. E hoje, talvez a maior produtora de animações do mundo sequer cogitaria isso. É, para você ver que às vezes o tiro sai pela culatra. Agora, voltando ao assunto principal desse vídeo, a ministra Damares pegou uma teoria toda modificada pelo telefone sem fio mundial, que é a internet. Se a Elsa vai ter um par romântico homossexual, ninguém sabe. Na realidade, só o pessoal da Disney mesmo. Agora que ela vai protagonizar um par romântico com a Bela Adormecida, foi só mais uma fake news. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!